Não pisca não, hein vovó, hein vovô. A voz é da Sara Medeiros, hein? Olho no olho. Onda na tela. Militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo. A ação ocorreu no bairro Marianga, em Itabaiana. A equipe realizava patrulhamento quando foi informada por populares que um homem efetuava disparos de arma de fogo em via pública. O suspeito foi identificado em frente a uma residência. Uma pistola com três carregadores e 12 munições foram apreendidas na garagem da casa. Ele e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia de Itabaiana para adoção de medidas cabíveis. Legenda por Sônia Ruberti